Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo sobre dieta e eu acho que esse é um dos temas mais importantes na vida de um bodybuilder porque é sempre aprendizado, ainda mais se você, assim como eu, é um bodybuilder de primeira viagem, né? Eu estou aprendendo agora, então o pouco que eu sei e o que eu vier aprender, eu quero passar para vocês até porque essa foi a intenção de eu fazer também uma preparação. É uma realização de um sonho para mim, ser um atleta, competir, participar de eventos e também a intenção de gerar conteúdo, de aprender um pouco mais e passar na pele o que um atleta passa. Então podendo vivenciar o que é uma dieta, podendo treinar como um atleta treina para mim está sendo muito vantajoso em termos de conhecimento, eu vou poder trazer para vocês muito mais eu vou ter sempre mais a oferecer porque o lema da página da Horsepower Pro do canal é informar, motivar e trazer um conteúdo que vai além das suas expectativas. Então eu quero sempre ajudar, motivar, então com o pouco que eu sei e o que eu ainda quero aprender eu vou compartilhar com vocês. E hoje a dica é a praticidade de você acomodar, levar os alimentos numa viagem nos plásticos. Eu estava passando muito perrengue, tendo muita dificuldade em levar as marmitas, em levar grandes potes porque além de ocupar muito espaço na mala, é dificultoso no transporte aéreo, é problemático, é difícil e aí chega nos hotéis, muitas vezes o frigobar é pequeno e aquele seu pote gigante que você achou que estava legal, que estava bacana, chega lá, não cabe no frigobar. Então eu já cantei a bola, eu já mostrei para vocês o porquê é interessante você levar os seus alimentos num plástico como esse aqui. Aqui eu estou levando todo o brócolis, aqui eu estou levando todo o frango e aqui eu estou levando o tão precioso arroz, o carboidrato que nessa fase para mim está tão pouquinho 50 gramas por refeição, às vezes é só duas refeições no dia que tem ele então por isso ele está em menor quantidade. Mostra aqui, Ayumi, quem está filmando aqui para mim é a minha filha Ayumi. Então a minha dieta, nesses dias de Mr. Olimpia Brasil, eu estou levando aqui tudo o que eu vou comer durante esses dias de evento. Eu estou levando arroz, frango, brócolis. No final do dia, a minha última refeição são ovos inteiros, são seis ovos inteiros. Então aqui tem ovos para dois dias, tem 12 ovos feitos com omelete aqui e aqui tem ovos cozidos para eu comer no café da manhã. Porque você sabe, café da manhã de hotel é maravilhoso, aquele ovo mexido, bonitão, gostoso, delicioso. Mas a gente não sabe o modo de preparo deles, a gente não sabe se vai creme de leite, se vai algum tipo de gordura, porque é tão lindo, é tão gostoso que 100% natural não deve ser. Então para garantir que eu coma certinho essa reta final da competição, faltam menos de três semanas para o Sardinha Classic, então eu não quero errar, eu não quero ter surpresa, então eu estou levando tudo o que eu vou precisar comer, inclusive aveia. Eu sei que no hotel tem aveia, mas a gente tem que estar sempre acostumado com aquele negócio. Mas e se não? E se não tiver? E se faltar? Então eu estou levando aveia para o meu café da manhã, para o meu mingau. Estou levando aqui nessas repartições o whey que eu vou usar no mingau. Aqui tem glutamina, creatina que eu estou usando ainda durante o treino. Estou levando aqui, mostra aqui o pré-treino, porque está sendo fundamental o pré-treino antes do treino, porque a energia já está baixa, muitas vezes o cansaço está batendo. Então isso é tudo o que eu vou precisar. Então olha só como vai ser prático. Mostra aqui, Ayumi. Então essa aqui, pessoal, é a maleta térmica da Horsepower que vem dentro da bolsa Horsepower Pro. Mostra aqui, Ayumi. Essa é a mochila, a mala da Horsepower Pro, que cabe tudo. Cabe sua roupa, sua toalha, seu tênis. E vem com esse compartimento térmico aqui, essa maleta. Mas antes eu passava a dificuldade de levar os alimentos tudo em potinho. Então eu lotava isso aqui e faltava espaço. Mostra aqui, Ayumi. Então imagine uma fileira de baixo e uma fileira de cima de potinho. E aí outro problema é que depois quando você vai voltar para casa depois da viagem, você tem que lavar todos os potes para trazer de volta, porque se você deixa o pote fedido na sua bolsa no hotel, começa a incomodar seus parceiros de quarto, se você estiver com mais alguém, ou no avião, então você tem que trazer os potes lavados para casa. Então essa é outra vantagem disso aqui. Olha só. Em vez de eu carregar seis, sete, oito potinhos de marmita, olha só. Com os plásticos aqui, os alimentos acomodados em plástico, cabe tudo, sobra espaço. E aí eu levo a balança comigo. Chegando lá no hotel, eu posso colocar toda essa refeição no frigobar sem problema. Se o frigobar for pequeno, o plastinho se acomoda, você dá uma empurradinha ali, ele vai caber em todo lugar, até na área de latinhas ali da porta do frigobar vai caber pacote de comida. Então essa é a facilidade. É fácil de levar, fácil de acomodar, você guarda em qualquer espaço. E depois que terminou a comida, você joga fora os plásticos e volta para casa com espaço. Vai que você vai para um campeonato aí, volta cheio de suplemento, ganha lá o overall, ganha várias categorias. E aí você abre espaço na sua mala para trazer as suas coisas. Então essa é uma dica muito válida que eu peguei com o Bruno Jacob. Eu quero te mandar um abraço, Bruno. Essa dica valeu muito para mim. Eu aprendi isso com você lá no Muscle Contest que teve no Rio de Janeiro, no Noite dos Campeões. Então essa foi uma dica que ele me deu, que eu vou guardar comigo para sempre e hoje eu compartilho com vocês. E a comida nessa fase da preparação, nessa reta final, é toda feita sem sal, sem tempero, sem nada. Eu deixo para colocar o sal por cima, um graminha de sal por refeição. Então eu vou fazer cinco refeições por dia, um ali, graminha de sal por refeição durante essa reta final. Tem dia que vai oscilar para mais ou para menos sal. Então por isso eu fiz o preparo das refeições sem sal nenhum, porque daí conforme o físico, conforme a atualização que eu mando para o Renato, ele fala para mim o quanto eu vou comer e o quanto de sal eu vou utilizar. Então essa é a dica pessoal, espero que tenham gostado, espero que ajude vocês e até a próxima. Comenta aí o que você quer ver no próximo vídeo e fui! Valeu!